Olha, o Ministério Público definiu as regras de funcionamento dos arraiais aqui de Maceió. As determinações foram apresentadas hoje pela manhã aos envolvidos na produção dos festejos juninos da capital. Juninho tá chegando, vem aí o mês do forró, das comidas e dos arraiais. Pelos bairros são vários os palhoções e eventos. Aí tudo isso precisa de uma série de regras para garantir conforto e segurança de quem cai neste rastapé. E foi justamente essa a discussão logo cedo no Ministério Público. Vários representantes de órgãos do município, Estado e concessionárias, a exemplo da Eletrobras, além dos organizadores dos palhoções, se reuniram com a promotoria do consumidor para assinar um termo de ajustamento de conduta. Serão colhidos os compromissos dos órgãos públicos visando garantir nos eventos juninos aqui da cidade de Maceió segurança às pessoas, aos consumidores e os órgãos vão assinar, vão se comprometer dentro das suas atribuições a trazer um São João ordeiro. Então é bom, isso aqui é super importante, que todo mundo compareça e que os órgãos também, para dar satisfação e o cabimento legal, para que a gente fique assim, ciente do que pode acontecer e a responsabilidade da gente. No TAC ficou definida uma série de regras, como o uso dos espaços públicos, descarte e coleta de lixo, delimitação da área dos eventos e limite de som. Os 50 raias contemplados pelo edital da Prefeitura tem até 3 dias antes do evento para estarem prontos para uma vistoria final. A cada ano serão feitas essas atividades, onde serão discutidas a melhor forma possível de se administrar, de se ter um São João na cidade de Maceió com excelência. Essas regras também valem para o Arraiá Central, no estacionamento do Jaraguá. Arraiá Central, no TAC, 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 no TAC.